Oiê! Hoje eu tô aqui pra fazer uma resenha em vídeo pra vocês da base Infallible Total Cover da L'Oreal. Eu comprei essa base na minha última viagem, mostrei ela no vídeo de comprinhas de cosméticos e é uma base que eu tenho usado bastante, então não vai ser um vídeo de testando novos produtos com primeiras impressões, tá? Vão ser as minhas impressões reais sobre essa base porque eu já usei muito ela e tenho gostado bastante e já adianto. Eu vi essa base pra vender na farmácia e o anúncio dela me chamou muita atenção porque dizia que era uma base de alta cobertura com acabamento natural, leve, que ela cobria manchas de acne, manchas de, né, manchas na pele no geral, cicatrizes, tatuagem. Então a propaganda dela me chamou bastante atenção. É uma base que tem 12 cores disponíveis, tá? A minha cor é a 305 Natural Beige e infelizmente nos Estados Unidos, nas farmácias americanas, não tem como a gente testar a base antes de comprar. Então eu comprei essa cor aqui totalmente no escuro. Eu não tinha lido nenhuma resenha dela da internet, não havia procurado nenhuma cor. Eu fui olhando ali, né, no catálogo e achei que essa cor se daria melhor pro meu tom de pele. Eu gostei bastante desse tom, acho que funcionou bem na minha pele, então estou satisfeita, tá? Aqui na embalagem a gente tem já um, né, um anúncio do que esperar dessa base, né? Então ela já meio que explica como que ela funciona. É uma base de alta cobertura com textura, assim, leve, confortável. Diz aqui que o acabamento é natural, que ela dura 24 horas, que a cobertura é alta e a textura é leve. Eles classificam aqui como R-Light. Você pode usar no seu corpo também pra cobrir manchas, cicatrizes, tatuagem, enfim. Eu, particularmente, não procuro uma base, assim, pra cobrir tatuagem, nem muitas manchas, assim, porque esse não é o meu problema. Eu fiquei mais curiosa, realmente, com o anúncio, por isso que eu quis testar, tá? A L'Oreal diz aqui, numa, né, tradução bem meio tosquinha, vou ler pra vocês, que essa base, ela dura 24 horas e tem, né, essa textura leve, que você não tá usando base. Ela garante um acabamento natural. Essa base, ela cobre perfeitamente manchas, cicatrizes, espinhas e também, acho que, pra pessoas que têm vitíligo, tá? Também diz aqui que essa fórmula possui altos pigmentos, né, pigmentos de alta cobertura, que garantem essa cobertura total da pele. E a fórmula dela deixa a pele com uma sensação, assim, de fresh, sabe? Não é uma coisa pesada. É uma base que você encontra com facilidade nas farmácias e mercados dos Estados Unidos. Ela custa 12,99 dólares, então tem um preço super bacana. E aí, então, eu vou mostrar pra vocês como é a aplicação dela na minha pele e o que eu achei. Então, vamos lá? Uh, meu Deus, essa cara de gripe ninguém merece, né? É nessas horas que é bom testar esse tipo de base, né, alta cobertura, pra deixar a gente com a pele perfeita, com o rosto nada cansado. Como eu falei, eu já tenho usado essa base há bastante tempo. Eu comprei e comecei a usar porque eu me, sei lá, fiquei muito curiosa a respeito dela e das promessas que ela tinha. Então, não vai ser um, né, como eu disse, um testar novos produtos. Eu vou dar a minha opinião sobre ela e vocês vão ver, ao vivo, entre aspas, como é a cobertura dela na minha pele, tá? Bom, a minha cor, como eu falei, é a 305 Natural Beige, são 12 tons disponíveis e essa é a embalagem da base, tá? Uma embalagem bem simples, assim, não tem, né, nenhum atrativo a não ser a base mesmo. Eu tenho, não sei se dá pra ver no vídeo, que eu gravo os vídeos na frente da janela, né, na luz do dia. Mas eu tenho algumas manchas no meu rosto, eu tenho essa mancha aqui, não sei se vai dar, vou aproximar a câmera. Então, olha só, eu tenho essa mancha aqui, eu tenho essa mancha aqui, que eu espremi um cravo, eu tenho mancha aqui, eu tenho essa mancha aqui, ó, em volta do nariz, eu tenho olheira, ó, tá vendo? Olheira, tenho umas manchinhas, tipo de espinha, que eu fico cutucando, tá, gente? Eu sou muito, muito péssima com isso. E tenho, sei lá, acho que só, ah, tem essas manchinhas aqui de sol, mas basicamente é isso. O que me incomoda é essa mancha e as manchas em volta do nariz e a olheira, claro, né, sempre aqui presente. É, você pode aplicar essa base com uma esponja, você pode aplicar com um pincel, você pode aplicar com os dedos. Eu vou aplicar com esse pincel aqui da Pink Gloss, que é o FS31, que é um pincel que eu gosto muito de aplicar base. Não vou aplicar com a esponja, porque a esponja eu uso úmida, e a esponja úmida, ela deixa o acabamento mais leve, ela faz a base ficar mais fininha, né, e com o pincel eu acho que isso não acontece. Então, vamos lá, vou mostrar pra vocês como é que é essa base, ó. Ela vem assim, daí eu gosto de aplicar ela no dorso da minha mão. Dá pra ver, né, que a textura dela já é bem grossa. É uma base grossa, bem grossa mesmo, eu fiquei surpresa, porque às vezes as bases prometem alta cobertura e não são tão grossas assim, tá? Eu apliquei até que muito, porque essa base rende horrores, porque ela é muito, 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 muito intensa. Então, não precisa de tudo isso que eu coloquei aqui. Outra coisa, eu gosto de misturar ela com outras bases. Ó, eu tô espalhando ela aqui, pra pegar com o pincel, vocês vão ver como é que ela é grossa, ó. Parece um reboco mesmo, é um reboco de respeito. Mas ela tem alta cobertura, vocês vão ver como ela cobre. Um pouquinho dela já resolve. Eu vou, eu dou, tipo, batidinhas assim, ó. Vou aplicar metade no rosto, pra vocês verem a diferença. Então, assim, ó. Você já consegue ver que essa base, ela tem sim uma cobertura muito alta. Eu acho que de todas as bases, com cobertura alta, que eu tenho, que eu já usei, essa daqui foi a que mais me surpreendeu, tá? Além disso, ela não é super opaca, o que eu acho bom, porque senão ia parecer uma boneca de cera. Ela tem um acabamento mais natural, digamos assim, né? Porque ela é bem intensa. Então, eu acho bom isso nela. Eu gosto muito dessa base, eu tenho usado ela bastante. Mas eu tenho feito uma misturinha com uma outra base da L'Oreal, a Pro Glow, que eu vi que a NIC Tutorials ama. Até mostrei no meu favoritos, então eu tenho usado muito a mistura delas. Essa base aqui sozinha, ó. Dá pra ver como ela cobre, né? Eu acho ela muito boa, mas eu acho que assim, pra uma maquiagem, uma maquiagem, né, você precisa de, tipo, meu, uma pele impecável. Outra coisa, pro dia a dia, eu acho ela too much, tá? Porque é uma cobertura muito alta, eu particularmente prefiro coberturas mais leves. Só que assim, se você não gosta, você quer cobrir tuas manchinhas, se mancha é uma coisa que te incomoda, que implica na tua autoestima, eu acho que vale a pena usar independente da ocasião, né? Porque aí, é algo que você tá fazendo pra se sentir melhor. Vou passar agora na outra parte do rosto. Olha, apliquei ela aí no meu rosto, vocês tão vendo que ela tem uma cobertura bem alta. Ela fica assim, confortável, porque ela não é... Ela seca rápido, sabe? Tipo, não fica uma coisa desconfortável de usar. Eu acho que é um acabamento muito extremo pra mim, pra usar, sabe, no meu dia a dia. Como eu falei, gosto mais dela pra usar à noite, numa ocasião especial e tal. Mas se você tem muitas manchas e que te incomodam, essa pode ser uma alternativa muito boa e que tem um preço super bacana. Outra coisa, eu passei só uma camada da base da minha pele. Então, assim, você pode construir camadas com ela, mas aí eu acho que ficaria demais, porque ela tem muita cobertura, entendeu? Ela é muito pigmentada. Então, eu acho que não necessita mais, tipo, de mais outra camada aqui. Acho que dá pra resolver, assim, com um corretivo. Mesmo com o corretivo... O corretivo que eu vou usar aqui é super pouco, ó. Porque ela cobriu muito bem as minhas olheiras e as minhas manchinhas. Vou aproximar pra vocês verem. Olha, acho que vocês conseguem ver bem como ela cobriu a minha olheira. Aquelas manchinhas que eu tenho em volta do nariz. A minha mancha aqui, ó. A minha mancha aqui que eu espremi o cravo. Enfim, é uma base que cobre muito bem. Bom, voltei com a maquiagem pronta. Eu passei um corretivo, delineador... Aquela minha maquiagem básica de sempre, tá? Eu não aplico pó quando eu uso essa maquiagem, porque eu acho que ela tem um acabamento super bonito. Eu sinto um pouco de necessidade de aplicar, por exemplo, um Fix Plus da MAC. Algo assim, pra, né, dar uma assentada. Porque, como é uma base de alta cobertura, ela fica, assim, realmente estou maquiada. A marca, né, diz que ela tem acabamento natural e tal. Mas, como ela é bem, assim, espessa e tem alta cobertura, eu não acho que fica, assim, super natural, não. Eu acho que fica, claramente, estou mega maquiada. Como eu falei, pra quem tem manchas, essa base aqui é sensacional. Eu acredito que, pra quem tem pele oleosa, ela vai dar bem certo. Porque ela é bem seca, assim, ela não é uma base muito cremosona. Ela é em creme, né, como vocês puderam ver a textura aí, quando eu apliquei no dorso da minha mão. Mas, quando ela seca no rosto, ela fica, tipo, bem confortável. Nem parece que eu estou usando base. Isso é o que eu mais gostei nela, ainda mais se tratando de uma base de alta cobertura, sabe? É uma base que ela tem uma alta cobertura, mas ela não é desconfortável de usar. Normalmente, as bases de alta cobertura, elas são mais grossas mesmo, são base em stick, são bases, né, bem cremosonas. Essa daqui é, só que a textura que ela deixa na pele é uma textura bem confortável de usar, tá? Bom, ao longo do vídeo, eu disse que eu gosto de combinar essa base com outra da L'Oreal, que é essa daqui. Que é uma misturinha que eu peguei a dica com a Niki Tutorials. É uma base, essa daqui é uma base natural, que deixa a pele bem luminosa. Enquanto essa é uma base de alta cobertura, né, com, né, um efeito mais opaco. As duas juntas ficam perfeitas na pele, é a mistura que eu mais gosto de usar, é essas duas aqui. Eu misturo no dorso da mão mesmo, eu acho que o efeito fica bem bacana, tá? Infelizmente, essas bases não são vendidas aqui no Brasil, então se você tiver uma amiga que está viajando, ou se você vai viajar e tem interesse em comprar uma base baratinha, como eu falei, ela custa 12,99 dólares. Então, é uma base bem boa, sim, pelo preço. Eu acho que pelo preço que ela custa e pela qualidade dela na pele, eu acho que é uma base que vale muito a pena se você procura uma base de alta cobertura, tá? Eu gosto muito dela, lá no blog vocês encontram mais fotos e informações, não deixem de acessar, o link está sempre aqui embaixo no box de informações. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar aquele joinha pra mim, compartilhar com as suas amigas, assim você me ajuda na divulgação do canal. Um beijo e até a próxima. Tchau!